A Copa que mais me marcou foi a que eu ganhei. Foi em 94. Foi minha primeira Copa. Não foi a melhor, né? Acho que acredito que não. Mas foi assim, Vitória do Brasil, minha primeira Copa, sabe? E eu muito ainda inexperiente. E era, você sabe também, como era muito mais fácil de trabalhar. A gente chegava no hotel, sentava do lado do jogador. Hoje em dia virou uma coisa muito chata, muito engessada. Eu tava vendo ontem a coletiva do Neymar. Falei, caramba, não tô acreditando que o Neymar vai dar uma coletiva, meu Deus. Eu queria estar lá nessa hora da vontade. Porque o Neymar, tanto tempo, não falava, né? Raramente, por sinal, falou, né? Não era uma pessoa muito de dar coletiva. E tava muito solto, né? Muito descontraído, simpático. É. Mas as coisas foram ficando assim, né? Cada vez mais coletiva, coletiva. Todo mundo fazendo tudo igual. Era difícil. A gente ficava ali rebolando pra conseguir alguma coisa nova. Em 94, nós tínhamos a Casa da Brama. Em 94, a gente sentava. Ia pro hotel jogar. Eu ligava pro... Pra Bebeto, pra Romário, pra quem você fala, pro telefone. É, é, é. Passava por uma filtragem. Acho que era um funcionário chamado Cláudio. Não sei quem era. Ele atendia. Eu falava, queria falar. Como era mulher e não era normal ter mulher naquela... Na Copa? Tinha pouquíssimas, né? Acho que era eu, a Kiumi, talvez. Aquela japonesinha, né? Ah, é. E uma espanhola que tava em todas, a Cristina. Kiumi acompanhou tudo, sempre. Também não sei se a Kiumi tava em 94. Não lembro. Acredito que sim. Acho que tava. E a espanhola, eu não sei. A Cristina não tem uma espanhola? Tem. Mas eu não lembro se... A Kiumi é mais marcante, porque é a mais antiga. Maravilhosa. TV japonesa, né? Maravilhosa. Aí eu liguei. Ligava pro jogador, passava por esse filtro, nesse funcionário do CBF. Ele só perguntava quem é a Marlúcia. Eu não perguntava nada. Como era mulher, ele não achava que era jornalista. Achava que era a mulher dos caras. Mas ele ligava, eu entrevistava, entrevistava o Dunga. Fiz grandes matérias assim. Hoje em dia isso é impossível, né? Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho.